E na presente data, como já era previsto, o Ibovespa segue caindo, mas caindo pouco, principalmente porque as petrolíferas estão disparando. Você tem Petrobras subindo 3,82%, beirando os R$ 35, Petri 4. Você tem a Petro Recôncavo subindo 7,56%, a maior alta entre as petrolíferas júniores aqui do país. 3R Petroleum subindo 5,48% a R$ 30, PetroRio subindo 7%, uma alta bem expressiva. E por que todas essas altas aqui? Porque como previsto, o petróleo acabou disparando, puxando a alta nas ações petrolíferas. Por isso, embora o mercado esteja caindo, caindo pouco, Petrobras segura uma queda mais forte em Ibovespa. Nesse momento, o Brent e o óleo cru estão subindo aqui quase 4%. Gás natural subindo também, gasolina. O ouro também subindo um pouco, porque os investidores começaram a se questionar da necessidade do ouro nesse momento de grande incerteza. E aqui vale ressaltar o seguinte, a alta no preço do petróleo é especulativa. Por quê? Porque muito embora o Oriente Médio seja um dos grandes produtores de petróleo no mundo, Israel não produz petróleo, possui apenas refinarias. De tal modo que, se o Irã, que é o oitavo maior produtor de petróleo no mundo, não se envolver nessa guerra, disso não resultará uma escassez na produção de petróleo. Ainda assim, o mercado, como ele é especulativo no curto prazo, ele já vai colocando no preço essa eventual participação do Irã no conflito armado. Por outro lado, o aço e o minério de ferro seguem caindo, isso resultou em queda nas ações de Vale. Vale segue caindo 1,65%, portanto, como dito, é a Petrobras que sustenta uma alta pequena atualmente no Ibovespa. E outro detalhe importante que deve ser ressaltado é que, com a nova política de preço da Petrobras, como vocês sabem, a alta no barril do petróleo não vai se refletir automaticamente no preço mais elevado do diesel e da gasolina aqui no país. E que a única petrolífera que estaria fora dessas limitações de preços internos que foram impostas pela Petrobras é a PetroRio, que inclusive reage muito a essa alta no barril do petróleo hoje. Por que só a PetroRio? Porque a PetroRio não vende para a Petrobras. Ela é uma exportadora, ela vende para fora, ao passo que PetroRecôncavo e 3R acabam dependendo mais da Petrobras, porque a Petrobras acaba sendo um destino de venda. Ela acaba comprando petróleo extraído pela 3R e pela PetroRecôncavo. Então, elas são mais suscetíveis ao controle de preços da Petrobras. Então, o risco acaba sendo superior. Até por isso que PetroRio é muito mais cara. E também é uma empresa que entrega um retorno sobre capital investido bem superior às demais. Comparando-se aqui o ROIC delas, a PetroRio é muito superior. Em termos de ROIC, acaba vencendo. Em termos de ROIC, nem se fala. Por outro lado, é uma empresa que já é muito maior. Tem um valor de mercado muito superior. Por isso, essas duas aqui podem crescer mais. Na minha visão pessoal, a única vantagem da 3R é que a companhia vem aumentando agressivamente a sua capacidade produtiva, acima das demais. Então, o potencial de crescimento maior é desta, mas o risco também é superior. Então, é recomendação. Em uma live, me foi questionado a respeito dos FIDICs, que são os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios, que são fundos de renda fixa e que agora estão abertos ao investidor de varejo, não mais apenas ao investidor profissional e qualificado. Por quê? Porque a resolução 175 de 2022 da CVM, com as alterações introduzidas pelas resoluções 181 de 2023 até 187 de 2023, acabou abrindo essa possibilidade para todos os investidores. E já tem gente dizendo que essa nova classe de ativos, que não é nova, mas agora é nova para o investidor de varejo, tende a ser tão popular como os fundos imobiliários. Acho bastante difícil. Por quê? Porque os fundos imobiliários de papel possuem garantias imobiliárias. Os FIINFRA são emitidos por grandes empresas, ocasionando mais segurança para o investidor. Agora, o FIDIC, como bem dito aqui, ele não é composto por debêntures, ou CRIs, ou até mesmo CRAS, no caso de FIAGO, mas sim por duplicatas, cheques, aluguéis e parcelas de cartão de crédito repassadas, por exemplo, por instituições financeiras. Portanto, é sim uma modalidade de investimento de renda fixa, porque se refere aqui a títulos de crédito, contudo, de alto risco. Por quê? Porque duplicatas, cheques, aluguéis, etc., são títulos de crédito que você pode emitir, não apenas por sociedades anônimas ou grandes empresas, como é o caso das debêntures, mas por empresas limitadas e por quaisquer outras empresas, sem garantias adicionais, inclusive. Não há necessidade de ter uma garantia, razão pela qual o risco de inadimplência, o risco de crédito, é muito elevado. Sendo assim, esse tipo de investimento tem uma alta probabilidade, até mais do que um HCTR, eu diria, a depender do caso de você não receber o fluxo de pagamentos definido na cota do FIDIC. E a verdade é que o pessoal está apostando na popularidade do FIDIC, por quê? Porque eles vão ser uma renda fixa, bem robusta, provavelmente vão pagar até 20% ao ano, de tal modo que já se prevê ali uma sardinhagem no sentido de, por mais que os fundos obliários tenham a isenção fiscal nos dividendos, o FIDIC vai pagar 20% ou até mais do que isso, e isso vai atrair investidores como aconteceu com o DORD11, HCTR11 e DEVA11. Então pode até se tornar popular, mas não por motivos bons, mas sim por sardinhagem de querer ir buscar a maior rentabilidade possível sem observar os riscos associados a essa nova modalidade de investimento. Eu, se fosse você, ficaria de fora, salvo se você souber muito bem o que está fazendo a utilizar ou inserir FIDIC na sua carteira. E por fim, Mali Metal Leve está desabando na presente data. Nesse momento, as ações estão caindo 15,75%, uma queda muito atípica para a empresa, já que a companhia, se nós pegarmos aqui os últimos 12 meses, acumulou uma alta de 61%, chegou a subir 100%, inclusive, se nós pegarmos aqui, sem considerar a queda de hoje, foram mais de 100% de alta, e essa queda aconteceu após a companhia anunciar uma oferta de ações, que ainda não aconteceu, mas deve acontecer. Por quê? Porque segundo esse fato relevante, que tem como título potencial oferta pública de ações, a Mali Metal Leve informa que engajou, em conjunto com seu acionista controlador, o Banco Itaú e o Citibank, para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária ou até secundária de ações ordinárias de emissão da companhia. Qual a especulação aqui? Veja, o acionista controlador, que no caso é Mali Indústria e Comércio Limitada, lembrando que a empresa de origem alemã, está pretendendo uma oferta pública, e é muito provável que essa oferta pública envolva o quê? Venda das ações do controlador. É provável que ele entenda, diante dessa situação, e por isso que o mercado está reagindo dessa forma, que as ações ficaram muito caras, e que por isso ele quer realizar esse lucro, desovar essas ações no mercado. Sendo que essa oferta pode ou não acontecer, a depender das condições políticas e macroeconômicas nacionais e internacionais. E nesse momento, essas condições não são tão favoráveis, com juros norte-americanos em alta, bolsa norte-americana corrigindo, conflito armado em Israel e outros fatores. E diante dessa potencial oferta, o mercado espera uma diluição de até 20%. Por isso, uma queda superior a 15% é uma queda especulativa no primeiro momento, porque afinal de contas, a oferta ainda não aconteceu. Mas é a intenção do controlador, como você vai impedir a intenção do controlador? Então, o mercado já acaba refletindo essa informação no preço. Sendo que Malha e Metal Leve, hoje negocia um indicador preço sobre valor patrimonial, bem acima de anos anteriores. Está em 4 vezes. Em 2022, 2,51 vezes, 2,30 em 2021, 2 em 2020, 2,83 em 2019. Mesmo que você puxe aqui mais anos para trás, você nunca verificou um indicador tão distoante da média. Dessa forma, verificamos sim que a ação ficou mais cara. Por outro lado, de acordo com o indicador preço-lucro, a ação não está cara. Se compararmos com esse indicador no ano de 2018, 2017 e principalmente 2016, é que os resultados operacionais da companhia melhoraram muito, inclusive o seu lucro. Veja só a evolução da margem líquida da companhia. Veio para mais de 15%, enquanto em anos anteriores, dificilmente ultrapassava 10%. Então, a companhia ficou mais cara dentro do indicador preço-valor patrimonial porque ela melhorou muito sua margem, aumentou agressivamente o seu lucro, o seu ROIC explodiu, foi para mais de 40%, o seu ROIC mais de 30%, então era esperado que a companhia iria disparar de preço. Como eu costumo dizer, o ROIC, que é o retorno sobre capital investido, ele vai indicar qual será o retorno que a empresa vai te produzir. Se uma empresa tem um ROIC acima de 30%, você deve esperar no mínimo um retorno ao acionista, um retorno total envolvendo dividendos e valorização das ações de 30%. Por isso que o Mali Metal Leve disparou, ainda por cima, com uma dívida muito controlada, menos de uma vez ebítida. Então, uma empresa redondinha, com números redondos, que obviamente, por estar no setor automotivo, tem resultados mais cíclicos. Se nós pegarmos aqui de 2013 até 2020, ela praticamente não se movimentou, ficou andando de lado, tanto em cotações quanto em aumento da receita, mas a partir de então, no pós-pandemia, com o mercado de autopeças ficou aquecido, a empresa disparou em resultados e cotação. E aqui no gráfico de cotação em lucro, nós verificamos aqui uma convergência entre cotação em lucro, denotando que a empresa já estava no mínimo no seu preço justo. E o investidor não ganha dinheiro no preço justo, mas bem abaixo disso. E o próprio acionista controlador sabe muito bem disso. Sendo que, se nós olharmos para os destaques operacionais da empresa, no segundo trimestre de 2023, ela teve uma receita líquida de mais de um bilhão de reais, um crescimento de quase 10% em relação ao ano anterior. Em todos os segmentos, tanto o aftermarket quanto o equipamento original, a companhia vem apresentando crescimentos de um semestre para outro, margem ebitda subindo de um ano para outro, lucro líquido subindo fortemente. Se nós pegarmos o segundo TRI de 2022 para o segundo TRI de 2023, a alta é significativa, 68%. Sendo que, para quem não sabe, o mercado de aftermarket, que hoje tem uma representatividade grande na receita da empresa, inclusive, se compararmos o primeiro semestre de 2022, quase 40%, no primeiro semestre de 2023, mais de 40%, é o mercado de reposição de peças automotivas, que acabou tendo uma demanda enorme no pós-pandemia. Então, a empresa surfou essa tendência, e o próprio controlador sabe disso, por isso que agora ele quer ganhar dinheiro em razão disso, prevendo eventual fim do ciclo, gerando toda essa queda. Eventualmente, se essa oferta pública não se perfectibilizar na prática, poderá ter sido mera especulação do controlador, para eventualmente aumentar a posição aqui na empresa a um preço mais baixo, sabedor de que haveria essa queda, nós nunca sabemos qual a real intenção. De qualquer forma, como o mercado não tem como confirmar ou não essa informação até então, até porque houve um fato relevante, a expectativa é que haja uma diluição de aproximadamente 20%. E a diluição, por si só, não é um grande problema para o acionista minoritário como nós, para aquele que tem 0,001% da empresa. Mas ainda assim, o mercado precifica essa diluição, porque se você aumenta o número de ações da empresa, sem que a demanda acompanhe, é preciso que haja queda nos preços, para ocorrer uma eficiência na precificação. E é isso que está ocorrendo agora. Os fundamentos da empresa mudaram? Não, simplesmente foi um movimento de controlador, que denota eventualmente que as ações estão caras, e que eventualmente estamos no fim de um ciclo favorável para a Mali Metal Leve. Lembrando que a empresa sim, é cíclica, não tão cíclica quanto commodities, mas tem sim um caráter cíclico, e que por isso, se você já alcançou um alvo de 100% de lucro nas ações, seria interessante ao menos você realizar uma parte, porque senão você vai devolver todos esses ganhos, eventualmente se ocorrer toda essa diluição, e você vai deixar dinheiro nas mãos do controlador. Não é uma recomendação de investimento, mas eu consideraria fazer isso, se estivesse com uma grande posição, por exemplo, em Mali Metal Leve. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai, em que você tem vídeos exclusivos, ou membro Mirai Avançado, em que você tem vídeos relacionados a opções, um vídeo por semana. Mas já comenta aqui embaixo, qual sua opinião em relação a esse movimento em Mali Metal Leve? Em relação à alta no preço do petróleo, você acha que ela deve continuar? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui, eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing, até o próximo vídeo, fui!